Hoje a gente vai começar com a música, que foi a música que a gente fez nos primeiros shows. Olha, com o meu clube, dança em 10, 4 moleques, 14 anos, 2003, 2003 isso aí. Vai elevar o corpo do seu coração, do todo o mal, quando até despertar o poder. Só a constelação, de sempre a te proteção, do superador e da forças pra lutar. Vai elevar o corpo do seu coração, do todo o mal, quando até despertar o seu coração, do todo o mal, quando até despertar o seu coração. Vai elevar o corpo do seu coração, do todo o mal, quando até despertar o seu coração, do todo o mal, quando até despertar o seu coração. Vai elevar o corpo do seu coração, do todo o mal, quando até despertar o seu coração. Só a constelação, de sempre a te proteção, do superador e da forças pra lutar. Segue o seu coração. E no coração se derrubar Semseya, mas não! Semseya, mas não atendê-lo 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 Semseya, mas não atendê-lo